A minha principal função como CEO do Grupo Renardo da Costa é gerir pessoas, gerir as suas expectativas e tratar de proporcionar-lhe as melhores condições de trabalho para que possam exercer as suas funções. Sempre acreditei e acredito que as empresas não são feitas de pessoas, as empresas são as pessoas e, portanto, no lugar que eu ocupo, a minha principal função é mesmo gerir essas mesmas pessoas que são o principal ativo que temos em qualquer uma das nossas organizações. A nível de funções não mudou muito. Faço exatamente o mesmo, mas através de outros meios. Antigamente o fazia de uma forma presencial sempre que era possível. Neste momento usamos os meios telemáticos que temos à nossa disposição para conseguir motivar as equipas, dar-lhes outra perspectiva destes momentos difíceis que vivemos e transmitir-lhes a confiança necessária para que em conjunto consigamos ultrapassar este momento mais difícil que estamos a viver. O maior desafio é mesmo perceber o impacto que esta crise vai ter no nosso negócio e nós já o estamos a sentir e, por isso, temos que, acima de tudo, adaptar-nos, adaptar-nos às novas realidades do trabalho, aos novos hábitos de consumo, adaptar-nos às novas necessidades dos nossos clientes e, por isso, eu considero que um dos grandes desafios é esta adaptação a uma nova realidade que vamos viver e que vai começar já amanhã. O segundo é a reinvenção do negócio. explorar novas oportunidades, novas áreas de negócio que esta crise, como em qualquer outra crise, vai trazer e a minha função como líder desta equipa é motivar a equipa para que em conjunto consigamos encontrar essas áreas de negócio que vão compensar todas as perdas que iremos ter resultantes desta mesma crise. Os mecanismos é fazer um pouco aquilo que nós temos vindo a fazer ao longo dos anos. Nós levamos 63 anos de atividade, eu estou no grupo desde 2001, portanto, já são 19 anos, já passamos por uma crise muito forte, a crise que se abateu sobre a nossa economia em 2008 e os mecanismos são sempre os mesmos. apostar nas pessoas, ser agentes da mudança para conseguirmos adaptar-nos mais facilmente às novas realidades e inovar e reinventar, procurar novas oportunidades e incutir isso em todas as equipas de trabalho. E da mesma forma que ultrapassamos a última crise, também acreditamos que com estas ferramentas iremos ultrapassar a crise que estamos a viver. O Departamento da Felicidade, como eu costumo dizer, é um chapéu e uma consequência de um conjunto de atividades e de benefícios que nós, desde 1957, desde que a empresa foi fundada pelo meu avô, sempre proporcionamos aos nossos colaboradores. Vemos os nossos colaboradores e vemos a empresa como uma família e é assim que nós as tratamos. E há um conjunto de benefícios que nós já punhamos em prática antes de 2017, o momento em que foi criado o Departamento da Felicidade, como era a viagem de grupo, o spa, o serviço de lavanderia, o serviço de entrega de refeições, seguro de saúde, seguro de vida, em conjunto com muitas outras práticas que nós já tínhamos em vigor e que então decidimos chamar a tudo isto o Departamento da Felicidade. Um pouco inspirados no Ministério da Felicidade, que foi criado no Dubai, também nós achamos que o mais importante, enquanto organização, é proporcionar um equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional às pessoas connosco que trabalham. E é esse o principal objetivo do Departamento da Felicidade. As empresas vão ter, como eu disse há pouco, de se adaptar e reinventar o seu negócio. Vai haver muitos setores, muitas áreas de atividade que vão simplesmente desaparecer ou a recuperação vai ser tão lenta que não vai ser possível lá as empresas fazer face a esse período. E por isso as empresas vão ter que procurar novas oportunidades, vão existi-las sem dúvida, a mudança dos hábitos do consumo, o consumo online, a evolução da indústria portuguesa para fazer face a uma quebra que se espera das importações vindas da Ásia. Portanto, as empresas só vão ter que estar atentas a essa oportunidade, atentas a essas oportunidades, apostar muito nas pessoas, porque o negócio vai continuar a ser feito e cada vez mais por pessoas e as empresas conseguirem perceber isto vão conseguir vencer este momento e esta crise provocada pela Covid-19. A reflexão que faço é que tudo aquilo que nós muitas vezes damos por adquirido e o trabalho que vamos fazendo ao longo de muitos anos de um momento para o outro pode ser posto em causa. e por isso temos que estar atentos, temos que valorizar as pequenas conquistas que vamos conseguindo ao longo do nosso percurso e com essas mesmas conquistas, projetar aquilo que podemos fazer em momentos menos positivos. estamos a ser confrontados com um inimigo invisível, é uma guerra, está no momento de todas as equipas combaterem com união, transformar, como eu disse ainda outro dia, os paus da vassoura, afiá-los, transformá-los em lança e todos juntos irem para o campo de batalha com tudo aquilo que eu disse há pouco, capacidade de adaptação, reinvenção, inovação e uma aposta muito clara das pessoas.